MÚSICA Eu fui condenado a ser enforcado Hoje é o meio-dia, pra sua alegria Não me deram nada, nem mesmo um cigarro Me jogaram pedra, mas passou de lado Veio muita gente pra me ver morrendo Bem na minha frente, para o reverendo Oportunidade que eu diria De chamar seu nome e custeir na cara Todos ao diabo, antes que eu me esqueça Acorda no pescoço, pressa na cabeça E não importa o que aconteça Eu volto no inverno pra pegar todos vocês MÚSICA Nada em que eu acredite A minha verdade era dinamite Mesmo procurado por assassinato Fui comer a puta, fui capturado Estre aqui agora, com um destino à frente Uma bola de ferro, presa na corrente Todos ao diabo, antes que eu me esqueça Acorda no pescoço, pressa na cabeça E não importa o que aconteça Eu volto no inverno pra pegar todos vocês E não importa o que aconteça E não importa o que aconteça